A Nissan anunciou o início da produção da nova Nissan Frontier, fabricada em Santa Isabel, Córdoba, para abastecer o mercado local, além da exportação para o Brasil. A nova Nissan Frontier, que este ano começará a ser exportada para Chile e Colômbia, atendendo as normas Euro 6, torna-se um exemplo claro do compromisso da marca japonesa com a região. A Nissan informa que está promovendo a produção local e criando um ecossistema de oportunidades que vai da base de fornecedores da fábrica onde a Frontier é produzida até o ponto de venda e também contribuindo para o objetivo de promover as exportações. Em setembro de 2021, a empresa atingiu a marca de 25 mil unidades da Nissan Frontier exportadas para o Brasil, desde o início da produção na Argentina e as expectativas para este novo modelo são animadoras. O reforço da presença da Nissan na Argentina não é novo. Esse projeto começou em 2015, com o anúncio de um investimento de 600 milhões de dólares e uma visão clara do futuro da empresa no país. Em julho de 2018, o compromisso foi cumprido com o lançamento do seu primeiro marco, o nascimento da Nissan Frontier, produzida localmente. Pouco menos de três anos depois, após um investimento adicional de 130 milhões de dólares, visando principalmente a incorporação de tecnologia de alta qualidade e o desenvolvimento de novos fornecedores locais, a Nissan dá mais um passo à frente. Isso é reforçado por um 2021 bem-sucedido para a empresa na Argentina, que aumentou suas vendas gerais em 26% e as da Nissan Frontier em 58%. Esse sucesso, a Nissan Frontier também vem trilhando no Brasil. Em 2021, o modelo foi o que registrou o maior aumento de vendas do seu segmento no mercado brasileiro, com uma evolução de 40% em relação ao ano anterior. A nova Nissan Frontier, produzida em Córdoba, tem o respaldo de mais de 80 anos de experiência global na fabricação de veículos comerciais leves. Além disso, é o resultado de anos de pesquisas e longas fases de teste na América Latina, para garantir os mais altos padrões de qualidade. Com o anúncio do início da produção em Córdoba, da nova Nissan Frontier, a empresa reafirma o objetivo de seus investimentos e o potencial da capacidade produtiva local, além de gerar um impacto positivo no crescimento da pegada Fabril de alta qualidade na Argentina e na região. Com o anúncio do início da população! Obrigado.